Bem, pessoal, vamos ao exemplo 1 da aula 4. Esse exemplo consiste em determinar o domínio, é uma aula de determinar o domínio, e nós devemos determinar o domínio dessa função logarítmica aqui. Esse chapéuzinho aqui representa elevar, então esse aqui é x elevado ao quadrado, menos 3x, mais 2, ok? Então, qual seria o domínio desta função aqui? É isso que a gente vai fazer agora. Solução. Queremos determinar o domínio dessa função logarítmica. Nós devemos ter x² menos 3x, mais 2, estritamente maior que zero. Isso porque nós sabemos que a função logarítmica não está definida para valores menores ou iguais a zero. Portanto, esse cara, que é chamado de argumento da função, ele precisa ser maior do que zero. E depois que a gente usa essa informação básica, podemos continuar aqui. Isso aqui implica que, notem que essa função é x menos 1, x menos 2 deve ser maior que zero. Notem, aqui eu tenho 1 como sendo raiz, 1 mais 2, 3, menos 3, zero, e 2 como sendo raiz, 2 ao quadrado, 4, mais 2, 6, 2 vezes 3, 6, zero. Então, são essas duas as raízes. Produto de dois números dando maior do que zero. Olhem aqui. Produto de dois números dando maior do que zero. Quando é que o produto de dois números dá maior do que zero? Quando os dois são positivos, os dois são negativos. Então, esse produto vai dar maior do que zero. Vocês podem seguir por esse caminho ou podem simplesmente olhar. É um caminho que eu prefiro mais. Fazer aqui o gráfico da função. Faz aqui a parábola que passa pelo 1 e pelo 2. A parábola é isso aqui, voltada para cima. Passar aqui, né, gente, no 2. Então, para quais valores de x aqui, para quais valores de x, essa expressão y é positiva? Está claro, gente? Olha, para quais valores de x aqui, esta expressão y é positiva? Se você pegar esse valor de x aqui, a imagem dele está aqui, e é negativo. Se você pegar esse cara aqui, a imagem dele vai estar mais ou menos por aqui assim, é positiva. Então, qual é a parte do eixo x que faz com que essa expressão fique positiva? É isso. considerando que o 1 e o 2 faz com que ela seja nula e não serve para nós. O logaritmo não está definido em zero. Está certo? Então, nós já temos a nossa resposta. O domínio da função f vai ser igual ao conjunto dos x pertencente aos reais, tais que x é menor do que 1 ou não pode ser e porque estaria ao mesmo tempo e não é possível, x é maior do que 2. Esse é o domínio dessa função. Outra maneira de você responder isso seria simplesmente fazer aberto em menos infinito até 1 fechar é aberto aberto em 1 união com aberto em 2 e vai para mais infinito. Está ok? Então, esse é o domínio. Vamos para o próximo exemplo.